Música Um feliz e abençoado sábado A todos que vieram congregar e adorar nosso Deus em sua casa nesse dia Especialmente as queridas mulheres, as nossas amadas crianças E os nossos queridos e vibrantes adolescentes dessa igreja Um grande projeto missionário estará acontecendo esse ano em nossa região É uma mega missão Você já ouviu falar E cada um de nós está sendo chamado a participar desse projeto Deus deseja que nos envolvamos em projetos que levam a sua mensagem de paz e esperança E como nós podemos fazer? Inicialmente orando por alguém Orando fervorosamente a cada dia por ele ou ela Nesses dias difíceis que estamos vivendo Muitas pessoas estão necessitando cada vez mais de se aproximarem de Deus E estão buscando isso Então você pode convidar essa pessoa querida A participar de um chá evangelístico Ou de um pequeno grupo de adolescentes Ou até mesmo convidá-la a estudar a Bíblia juntos Passarem momentos fantásticos falando desse Deus maravilhoso Coloque nas mãos de Deus Que Ele lhe mostrará o melhor método De ajudar seu amigo ou amiga A conhecê-lo melhor E então convide-o para a semana especial Mega Missão Onde com certeza o Espírito Santo trabalhará em seu coração E mudará a sua vida Trazendo a bênção da esperança da vida eterna com Cristo Junte-se a nós Cada um salvando um Toda missão unida para ser grande Para ser mega É o projeto Mega Missão Um abraço Que Deus lhe abençoe 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 Que Deus lhe abençoe